Tu és bom demais, Batshari Comigo não falhas, nunca me deixas cair Incondicional que tu sentes por mim Teu lover e ela não precisa provar, não, não Não precisa provar, não Não precisa provar, não Farei um esforço De tentar sentir até no osso O amor que me das do tempo pro I will try to love you Eu não vou te deixar no chão, não Não vou largar a sua mão, não, não Vou tentar me apaixonar por ti Prometo dar-te o melhor do mim Não se preocupe, bebê Eu sempre estarei com você Vá lá, confia, M.U.E. Vá lá, confia, M.U.E. Vá lá, confia, vá lá, confia Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir Para não ver você sofrer Eu vou fingir Vou me importar com tudo Que se dane o mundo Que se dane o mundo Que se dane o mundo Eu vou fingir Vou me importar com tudo Que se dane o mundo Que se dane o mundo Vou tentar me apaixonar por ti Prometo dar-te o melhor do mim Não se preocupe, bebê Eu sempre estarei com você Vá lá, confia, M.U.E. Vá lá, confia, M.U.E. Vá lá, confia Vá lá, confia Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir Para não ver você sofrer Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir que eu te amo Eu vou fingir Para não ver você sofrer Confia, M.U.E. Vá lá, confia, M.U.E. Vá lá, confia Confia Confia, M.U.E. Confia, M.U.E. Confia Confia Confia, M.U.E. Confia, M.U.E. Confia, M.U.E. Confia, M.U.E. Confia, M.U.E.